E aí, a comunidade se sente contente, também o governo facilita a necessidade básica do fôlego barato. Ércia Mendonça, a comunidade do município de Aileu, se sente contente o plano do governo de promover o bazar barato. E a loram natal no Tinanfão. Ércia Mendonça, a comunidade do município de Aileu, se sente contente o plano do governo de promover o bazar barato. Ércia Mendonça, a comunidade do município de Aileu, se sente contente o plano do município de Aileu, se sente contente o plano do bazar barato. O bazar barato é a intenção que facilita a comunidade, se sente contente econômicamente o bazar barato. O vice-ministro do Comércio e da Indústria apela a população de Aileu, se sente contente o governo do fôlego barato. O governo está no bazar barato, se sente contente o plano do bazar barato, se sente contente o plano do bazar barato. O governo está no bazar barato, se sente contente o plano do bazar barato, se sente contente o plano do bazar barato. Secretária-município Aileu, Vitória Mosquita do Rego, agradece. O governo Liliu, o Ministério do Comércio e da Indústria, facilita a população de Aileu, se sente contente o município de Aileu. O governo Liliu, o Ministério do Comércio e da Indústria, facilita a comunidade, se sente contente o plano do bazar barato. O governo Liliu, o Ministério do Comércio e da Indústria, facilita a comunidade, se sente contente o plano do bazar barato. O governo Liliu, o Ministério do Comércio e da Indústria, facilita a comunidade, se sente contente o plano do bazar barato.